Música A gente vai falar dos nossos medalhistas aqui da região que participaram desse mundial e a gente começa falando lá do Saikô que nós também tivemos... Tem um videozinho com a galera. Ah, tem um videozinho? Isso. Então vamos lá. Bora. Na equipe Saikô, Thelma Goga ficou com o título na faixa azul e Luiz Otávio dos Santos com a prata na faixa amarela. Na equipe Three Brothers, José Lopes Elo foi o terceiro colocado na faixa preta Master Pesado, Bruno França foi vice-campeão na faixa preta Master 1 Peso Médio e Marcos Vinícius Caires foi campeão na faixa marrom Adulto Pesadíssimo. Haldeman Requena ficou em terceiro colocado e a atleta da Gabas Jiu-Jitsu, Roberta Araújo, conquistou um ouro e um bronze no peso médio faixa preta. Cara, só tem lutador porreta aqui na região, negócio absurdo, né? Na Saikô, nós também tivemos aí o Gustavo De Vides, vice na faixa marrom, a Juliana Mayume, que foi vice na faixa branca, e o Matheus Brito, que também foi medalha de prata na faixa azul. Pedro Augusto e Larissa Santos foram bronze na faixa branca, certo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.